A gente se vê como é maravilhosa de você no mundo, é o pastor Leonardo Gonçalves, que tem patatado os nossos corações com louvores tão abençoados. Nós louvamos a Deus por esse levita, por este homem de Deus que tem se levantado em nosso país e que tem, através dos empreendedores, através das suas pensões, através do seu testemunho de vida, de vida, abençoado em tantas vidas. Deus abençoe Leonardo Gonçalves, Deus abençoe a toda a ICB Grande Nordeste. Amém. Cante. 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 Cante.